Nesse aplicativo, você vai conseguir ganhar dinheiro todos os dias assistindo vídeos. Sim, pessoal, você só vai assistir algumas lives, né, ou seja, vídeos ao vivo de jogos, gameplays, filmes e por aí vai, e vai receber dinheiro. Então vem comigo que eu vou te ensinar todo o passo a passo. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá então, gente, eu vou mostrar pra vocês esse aplicativo, lembrando que o download do app vai estar aqui na descrição do vídeo pra você poder fazer, né, baixar ele, né, e tudo mais, criar sua conta e começar a ganhar dinheiro, tá, gente? Então, o download está aqui na descrição. Sem mais enrolações, já vou abrir aqui o aplicativo. Uma outra coisa que eu quero falar pra você que é muito importante que é o seguinte, pessoal, tá rolando um sorteio, né, de 26 mil reais lá no meu Instagram, exatamente. Gente, eu fechei a parceria com uma empresa estrangeira e eles estão ofertando 10 mil dólares de premiações, isso mesmo. Então você vai ter essa oportunidade de ganhar muito, mas muito dinheiro. Entra lá no meu Instagram, também entra no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição, que em breve eu vou trazer uma prova de pagamento desse aplicativo. Olha só, pessoal, aqui na parte da Play Store aqui do aplicativo, nós temos algumas informações, eu vou ler elas com vocês, que é a respeito do aplicativo, tá, gente? Então aqui ele fala, olha só que legal, você pode resgatar os seus pontos por gift card no PayPal, na realidade, gift card na Amazon, né, ou na Steam, ou você resgata em dinheiro de verdade no PayPal. Gente, como que você ganha dinheiro dentro do aplicativo? Você ganha recompensas enquanto assiste seus streamers favoritos. E eu já vou te mostrar como que você faz isso, tá? Quanto mais você assiste, ou seja, quanto mais lives você assiste, mais dinheiro você vai estar ganhando, tá? E aí você resgata seus pontos e tudo mais, gente. Então eu vou abrir aqui o aplicativo, o nome do aplicativo se chama Reward, exatamente. Esse daqui é na Play Store, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Esse daqui, ó, Reward, Watch Stream and Free Rewards, beleza? Lembrando que o download vai estar na descrição. Esse daqui, então você vai instalar ele, tá? Quando você abrir, ele vai pedir duas informações pra vocês, gente. Ele vai pedir pra você se cadastrar pela Twitch, tá? Ou se cadastrar pelo e-mail, beleza? Caso você não saiba o que é a Twitch, a Twitch é um aplicativo de streamer. Ou seja, onde vai ter... Ele é tipo um YouTube, né? Só que só de live, só de vídeos ao vivo, de jogo, filme, por aí vai, tá? Então, você pode se cadastrar com a sua conta da Twitch. Ah, eu não tenho a Twitch, jovem, beleza? Você pode se cadastrar com a sua conta do e-mail, né? Que no caso é o seu Gmail ou Hotmail. Eu recomendo vocês se cadastrarem pela Twitch, porque daí ele vai vincular com a sua conta dentro do aplicativo da Twitch. Então daí, toda vez que você entrar dentro desse app aqui do Rewards, vai aparecer todos os streamers e todos os canais que você assina lá na Twitch pra você assistir, tá? Caso você não entre com o seu e-mail da Twitch, ele vai aparecer canais aleatórios e tudo mais, tá? Então fica a seu critério, beleza? Clica aqui nesse quadradinho e aí vai se cadastrar com a Twitch. Eu vou ensinar vocês a como que se cadastra na Twitch. Você vai na Play Store e digita Twitch, ó. Twitch, beleza? É esse daqui. É esse aplicativo roxinho, pessoal, ó. Twitch, tá vendo? Eu vou abrir ele, né? Eu já tenho ele e tudo mais. E aí você vai instalar, vai abrir e vai clicar aqui em cadastres. É muito simples. Aqui você vai colocar o seu e-mail, beleza? Ó, eu vou criar um do zero. O nome do seu usuário, no meu caso vai ser Jovem Rico, né? Vai criar aqui a sua senha, beleza? Lembrando que a senha tem que ter caracteres, letra maiúscula e tudo mais, tá? E aí depois você clica aqui em se cadastrar. E pronto, pessoal. Você já vai criar a sua conta. É muito simples e rápido, tá? Vou criar uma do zero aqui pra vocês verem. E pronto, pessoal. Depois disso, você já vai entrar aqui dentro da Twitch. E olha só, vai aparecer vários temas, tá? Então, vários jogos, né? A Twitch é uma plataforma mais focada em jogos. E aí você assina, tá? Tipo, ah, Free Fire, né? E tudo mais. Eu quero ver canais de LOL, né? De Fortnite, enfim. E aí você coloca aqui, tá, gente? Clica aqui em exibir canais. E já vai aparecer vários canais pra você. E aí você pode simplesmente assistir, né? Dá um like, seguir eles, ó. E tudo mais. E aí todos os canais que você seguir já vai aparecer pra você dentro do Rewards. Agora que você já se cadastrou na Twitch, nós vamos cadastrar na Rewards com a sua conta da Twitch, ó. Ele vai vincular aqui pra gente. Olha só, pessoal. É muito simples, rápido e fácil de utilizar, tá? E é um aplicativo gratuito, né? Você não tem que investir, nem nada do tipo. Então eu achei muito simples de utilizar. E você vai estar assistindo streamers, vai estar assistindo lives, né, gente? E vai estar ganhando dinheiro. Olha só que legal. Então você pode ir pro seu trabalho, você pode estar fazendo qualquer outra coisa. E o dinheiro vai estar caindo na sua conta. Pronto, pessoal. Daí você autoriza. Olha só, vamos autorizar. Muito simples e rápido de criar sua conta aqui no Rewards, ó. Pode parecer um pouquinho complicado, mas não é não, tá? Aí aqui dentro do app, ele já vai aparecer pra vocês os canais que eu curti, ó. Tá vendo, ó? Os canais que eu curti, eles estão em live agora, ó, né? Tem pessoas assistindo e tudo mais. E aí você assiste. E toda vez que você vai estar assistindo, você vai estar ganhando moedinhas aqui em cima. E aí depois você troca essas moedas por dinheiro de verdade, ó. Então eu vou clicar nessa live aqui, ó. E você ganha uma moedinha por minuto que você fica assistindo a live, tá? Então olha só, tá aparecendo aqui a live. Eu vou ficar um minutinho assistindo a live e vou estar ganhando um pontinho, tá? E é basicamente isso, gente. Então eu achei bem legal. Conforme você assiste as lives, né? Cada live aqui tem uma hora, bem mais. Tem gente que faz 12 horas de live e aí você fica assistindo, beleza? E conforme você assiste, você vai estar ganhando suas moedinhas, tá? Eu vou voltar aqui, eu vou sair. Ah, o app deu um crash aqui. Eu vou abrir ele de novo, pessoal, ó. Vamos encontrar ele aqui, né? Como eu estou no emulador e ele acontece esses erros mesmo, é normal, tá? Beleza, show de bola. Então daí você assiste as lives e vai estar ganhando pontos. Aqui em bônus, você também consegue ganhar mais dinheiro por aqui, tá? Clicando aqui em claim, você libera as moedinhas todos os dias, que é um daily bônus. Só de você abrir o aplicativo, você vai estar ganhando pontos. E aqui em profile, você consegue convidar seus amigos. Olha que legal, pessoal. Então você convida, né? Clica aqui com o seu código, né? E copia o seu código, envia para as pessoas. Toda vez que alguém colocar aqui o seu código, você vai estar ganhando dinheiro, tá? Inclusive, eu vou deixar para vocês o meu código aqui na descrição, se vocês quiserem utilizar, né? Então, quando uma pessoa coloca o código de outra pessoa, ela já começa com 50 pontos. E aí, ela vai estar ganhando 5 pontos por cada pessoa que você convida, gente. E é basicamente isso, tá? Não tem erro aqui em streams. Vai aparecer todas as lives, todos os canais que você assinou dentro da Twitch. E aí, só você clicar na live e vai estar assistindo, vai estar se divertindo, né? Assistindo uma live de um jogo ou de um assunto que você gosta. E vai estar ganhando dinheiro. Depois, para você poder trocar esses pontos por dinheiro de verdade, você vem aqui em rewards. Olha só que legal, gente. E aqui você pode trocar em gift card na Amazon, né? E comprar alguma coisa dentro da Amazon com o dinheiro. Ou em gift card da Steam ou no Fortnite. Mas tem o PayPal, né? No caso aqui é dinheiro mesmo, bruto, que é o que você quer. Então, você clica aqui em PayPal. E você pode sacar o saque mínimo. Opa, apareceu um anúncio aqui. Normal, tá, pessoal? Esses anúncios, vamos esperar. É bem curtinho, antes de 5 segundos. O saque mínimo é de 5 dólares. Tem 10 dólares e tem 25 dólares. Que vai dar 130 reais. Bem mais, tá? 25 dólares com o dólar hoje. Dá mais de 130 reais, pessoal. Exatamente, gente. Então, eu achei uma excelente oportunidade. Um aplicativo excelente. 10 dólares aqui vai estar dando mais de 50 reais. Para você sacar. E 5 dólares, se eu não me engano, eu acho que vai dar. Eu sou um pouquinho ruim de matemática. Vou até fazer aqui, 5 vezes 5. Vai dar 15. 15? Eu acho que é isso mesmo, pessoal. Não me julguem, tá? Eu sou ruim de matemática. Vai dar 25. 25 reais, tá? E aí, você precisa de 5 mil pontos. Saque mínimo para 25 reais. E 25 mil pontos para 25 dólares. Que vai dar 130 reais. Então, é basicamente isso daí, pessoal. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo. E aí, 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 eu te espero no próximo vídeo.